Jô, Jô, tudo que é só ser é meu Eu sou mais forte que você, você ainda não percebeu Jô, pronto, eu não irei parar Até ser o filho favorito da família Jô está Fija, esse é meu mundo, você poupou Saiba que eu controlo tudo Não arudou, sua derrota é em nove segundos Cada um de vocês vão matando De um brando, eu vou de um brando Fija, esse é meu mundo, você poupou Saiba que eu controlo tudo Não arudou, minha cava cava me reajustou Você ainda sabe que não pode parar O de sua mamãe não vai funcionar Mudar, 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 mudar Mais novo filho da família Jô está Eu não vou descansar até fazer sua vida ao inferno Jô, Jô, por mais que tente você não pode me alcançar O motivo de eu fazer isso é porque eu quero E o primeiro beijo da Irina vai ser o que vou roubar E quem tomou tudo que você tinha Foi eu, quando vi eu dar A máscara de pé, a minha vida te retirou Olha e me veja, eu sou um vampiro Jô, Jô, você não pode comigo E com o seu pai, você não pode me alcançar Use o seu amor, pode tentar de novo O choqueia me mata Eu vou ser meio ao fogo Só o seu corpo pra mim deve ser hoje E Jô, 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 não se esquece Morra igual o seu pai Do inferno apodrer Aqui minha cabeça, mas eu nem voltar Mas que burrice, isso não vai me deter Vamos de hoje, você consegue ajudar Eu consigo salvar eu e você E com a sua morte Alcançarei o topo Jô, 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 obrigado pelo corpo Ficha, esse é meu mundo Você poupa Saiba que eu controlo todo A warudu Sua derrota em nove segundos Cada um de vocês vão matando Te uprando Eu vou te uprando Ficha, esse é meu mundo Você poupa Saiba que eu controlo todo Dá um ar ou dor E acaba com a família justa Você até sabe que não pode nem parar Por isso a mamãe não vai funcionar Mudar, 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 mudar Após cem anos eu me vejo retornar Com a posse de um poder que eu não pode imaginar Ser o herdeiro da família Com esse poder, se você torna tão doxo Meu objetivo é outro Eu quero o mundo todo Só venha atrás de mim que cê sabe Que todos dessa família maldita são os combates Perto de mim Essas estrelas não irão brilhar Então tenta e tenta e me achar Já mesmo que consegue colar O meu mundo com esse estende de medo Eu sei que eu consegui Já me atende o IPRK que eu ir É rico pra mim Mesmo sabendo qual é o poder do meu sentir Você move no tempo para 10 segundos Mas eu paro o tempo em 9 segundos Então tudo que você faz é inútil Eu tenho controle de todo mundo Jotaro O seu tempo acabou E você se mova Não tem como me enganar Não disse que estava na minha venda O poder suficiente O mundo é mais forte e você não compreende Mundo O mundo é meu Acabou pra você Jotaro Eu me tornei um deus Meu estende é mais forte e você não percebeu Esse mundo é meu Esse é o meu Eu sou o arudo E o tempo volta a correr Ficha esse é meu mundo O tempo parou Saiba que eu controlo tudo Eu sou o arudo Sua derrota em 9 segundos Cadam de vocês vão matando Te ruprando Eu vou te ruprando Ficha esse é meu mundo O tempo parou Saiba que eu controlo tudo Eu sou o arudo E acabou com a família do só Já parou saber que não pode me parar O seu estafote não vai funcionar Mudar, 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 mudar